E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Cleiton Fiusa trazendo mais um vídeo aqui no canal Cleiton Fiusa. E eu vim trazer para vocês aqui um vídeo que repercutiu essa semana, nos últimos três dias, um vídeo de uma pessoa altamente estressada, numa sorveteria no bairro Flamboiã, em Campinas, São Paulo. Um cidadão ia comprar um sorvete numa sorveteria, não Cleiton, ele não vai comprar um sorvete numa sorveteria, ele vai comprar uma Ferrari numa sorveteria. É claro que ele vai comprar um sorvete, não é Papangu? Aí ele foi comprar o sorvete, ok. Só que tem um detalhe, todos os estabelecimentos, nesse período, tem a plaquinha lá, é obrigatório o uso da máscara. Se não tiver, o atendente informa e pede por gentileza para a pessoa colocar a máscara. E esse camarada estava sem máscara, a pessoa recusou a vender o sorvete e o resultado é isso aqui. Fala no ar que você vê o seu arrumado. Pois bem, vocês conferiram esse vídeo que repercutiu a internet, foi destaque até em algumas mídias. E eu fui atrás da matéria e eu encontrei aqui no G1, também tem no último segundo, o nome do cidadão é Rodrigo Farias Ferronato, vocês estão vendo a foto dele no Instagram, inclusive ele privou, deve ter caído em cima dele. O caso aconteceu no bairro Flamboyant, em Campinas, interior de São Paulo, não sei se é interior, região metropolitana. E ele foi gravado ali revoltado, chutando lixeira, xingando ali, muitos disseram que é atendente, mas na verdade era dona da sorveteria. Era dona da sorveteria. E ele falou que realmente ele vacilou. Ele devia ter engolido a raiva dele. É a declaração que ele falou aqui, ele deveria ter engolido minha raiva. Aí o vendedor Rodrigo Farias Ferronato afirma ter chutado objetos para extravasar a raiva. E não agredir a comerciante do estabelecimento. Detalhe, ele também tem um comércio lá em Campinas. Já pensou se fosse uma pessoa indo lá no comércio dele e fazer esse xilique? É claro que ele não ia gostar. Outra coisa, se fosse no balcão um homem, será que ele ia fazer a mesma coisa? Ia nada, meu amigo, ele ia pensar duas vezes. Mas porque era uma mulher, né? Aí não, fazer o xilique que bem entender. Rodrigo Ferronato, que é vendedor, reconhece, no entanto, que teve uma reação exagerada. Abre aspas. Acho que esse tipo de atitude minha eu poderia não ter feito. Eu deveria ter engolido minha raiva e ter saído da sorveteria. E procurado meus legais para me defender. E cobrar do jeito que deveria cobrar. Não fazer xilique por causa de máscara, não é? Essa história a gente já ouviu antes. Vocês estão lembrados, não é? De acordo com a dona do estabelecimento, A confusão começou após ele pedir para que o homem cobrisse o nariz com a máscara. Ele estava com a máscara no queixo. Ele estava com a máscara no queixo. Ô, meu amigo, por que você não colocou na hora que você ia comer o sorvete? Você ia tomar o sorvete? Mas na hora não, meu filho. Você quer entrar, quer fazer igual o outro lá, botar a máscara na cabeça também? Espera aí, né? Foi uma agressão totalmente descabida. Eu acho que a medida que fiz foi extravasar a minha raiva, né? E eu não fiz isso com ela. Por que eu apanhei? Ô, meu amigo, o xilique que você deu lá dentro, você ainda está achando ruim? É o errado da história e ainda está achando ruim? Não. A dona do sorvete disse que pediu para que o homem colocasse a máscara cobrindo o nariz. O uso da máscara é obrigatório em qualquer estabelecimento público do município. Mas ele estava apenas no queixo. Depois de ter sido recusado... Depois de ter recusado a usar máscara e cobrindo, o comerciante, a dona, recusou. Claro, eu não tiro a razão dela. Agressões verbais. Ele começou a chamar a mulher de palhaça, de lixo, como vocês viram aí no vídeo, né? Faz alguma coisa comigo para ver se... Eita, se eu não meto a mão na sua cara. Olha, fala um A para você ver o que você vai arrumar. Aí já ameaçou. Já está errado. Disse Ferroná, tem vídeo gravado por um dos clientes. Olha, ó. Eu vou mostrar para vocês no estabelecimento, vou... Que tem, sim, o uso obrigatório de máscara. Tem a placa lá no estabelecimento. Estou olhando aqui para vocês. Como o vídeo veio na internet, o pessoal viu aquela parte. E eu estou com... Ah, aí vem a defesa, né? Quer se defender. Eu tive que desestabilizar... Ou desabilitar meu Facebook, meu Instagram e meu WhatsApp. É uma mensagem de ameaça dia e noite. Ô, meu filho, você procura ou... Gente, o povo faz confusão. Agora vamos aqui, vamos conversar. Eu e você. Você e eu. Vamos conversar. Usar máscara é legal. Se eu dissesse que era legal, era joia, era top. Eu estaria mentindo. Mas... O comércio não está aberto. Está tudo funcionando. Eu não sei aí na sua cidade, né? Se está em lockdown, alguma coisa. Tipo, aqui em Fortaleza, está tudo funcionando de boa. Está se normalizando aos poucos. Eu prefiro, num momento, eu, Clayton Fiusa, eu não sei você. Eu prefiro estar agora, usando uma máscara, que é desconfortável. Sim, ela é desconfortável. E ver todo o comércio funcionando, o ambulante vendendo, o homem do picolé vendendo, do cachorro quente vendendo, do que eu não usar máscara e estar tudo fechado. E o povo passando dificuldade. Eu só quero que, quando você for entrar no estabelecimento, que você tenha essa visão. Eu vou entrar com a máscara para não prejudicar a pessoa que está do outro lado. Ela está vendendo. Ela está precisando sobreviver. Será possível que não dá para entrar na cabeça, na cabecinha de vocês isso? Aí você vai querer pagar de reaça, de revolucionário, de patriota de araque, porque isso aí não é patriotismo. É patriotismo não, meu filho. Me desculpa. Isso aí ia ser babaca. Isso ia ser idiota. Se você está achando ruim, o problema é seu. Mas, se você não quiser usar a máscara, eu vou mostrar para você um vídeo bem legal. Uma dica boa para você. Olha esse vídeo aí que está aí na tela. Não é legal, né? Aproveita, faz isso aí e não quer usar máscara. Faz aí um acetato bem grande, uma placa de acetato. Coloca na cabeça, nos ombros. E fica passando. Olha a cara de felicidade do rapaz. Vocês estão vendo aí na tela, né? A cara de felicidade dele. E aí? Eu só peço isso, gente. Mas, segue se você quiser. Você não é obrigado. Se sacrifica usando esta máscara, já que é decreto municipal, estadual e federal. E pensa na pessoa que está precisando vender para viver. Eu só peço que pense nisso, ok? Se você gostou desse vídeo, clique no gostei. Se inscreva no canal. Ative as notificações para receber novidades aqui no canal Cleitofusa. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Ah, sim. Clique no botão Seja Membro. Se quiser ajudar esse canal, a partir de R$1,99. O preço de uma espiga de milho, ou de um biscoito, ou de uma bolacha. Para contribuir, porque esse canal vai adiante, ok? Bom final de semana a todos. Amanhã e domingo não estarei fazendo vídeo, né? Que eu preciso descansar também um pouquinho. E aproveitar mais com a minha família. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal